Hoje vamos fazer leite de creme. Vamos precisar de 1 litro de leite, 3 gemas, 170 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa cheias de amido de milho, 1 pau de canela e 1 casca grande de limão. Num tacho, deite o leite, juntamente com o açúcar, a casca de limão e o pau de canela. Leve ao lume, mexa e deixe levantar fervura. Coloque em lume brando e deixe cerca de 5 minutos para ganhar o gosto da canela e do limão. Numa tigela, bata as gemas, junte o amido de milho e mexa. Junte um pouco de leite para misturar melhor o amido com as gemas. Retire o leite do lume e vá juntando aos poucos as gemas, mexendo sempre. Leve novamente ao lume mais uns 5 minutos. Mexendo sempre e em lume brando. Verte o leite de creme para uma travessa funda ou para taças individuais. Deixe arrefecer totalmente. Depois de frio, polvilhe com canela em pó. Ou se preferir, com açúcar caramelizado. Para isso, depois do leite de creme estar frio, polvilhe generosamente com açúcar branco e queime com um maçarico ou com um ferro. Obrigada por estares desse lado. Espero que tenhas gostado e até o próximo vídeo.